Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha Homestead, eu sou Joselito e eu sou Iva hoje queremos compartilhar com você o nosso dia, preparando esse milho para congelar e fazendo um bolo, olha só, bolinho de milho, então nos acompanhe vamos lá! Pessoal nós saímos do Brasil, mas nós queremos manter a nossa nossas tradições, nossos costumes, principalmente na comida e um dos costumes é o milho, nós gostamos muito de milho, olha só, então aqui o milho que você compra no supermercado ele não dá o ponto para você fazer um curau, uma canjica como diz no nordeste ou um mingau de milho verde lá em minas gerais, mas alguém descobriu esse milho aqui, há algum tempo atrás, um brasileiro é claro, eles plantam esse milho aqui para dar para os cavalos, para fazer ração animal, só que esse milho aqui é igual o nosso, ele dá o ponto para fazer essas iguarias, então o que a gente faz? A gente vai na fazenda, nós fomos na fazenda, nós fomos buscar esse milho, nós compramos 100 espigas por 25 dólares e o cara fala assim, olha, está lá, você pega ali daquele lado e tal, ensina e você vai, você mesmo colhe, uma beleza, então nós já limpamos esse aqui, olha, nós compartilhamos com alguns amigos, umas espigas e limpamos essa aqui e vamos processar, nós vamos tirar aqui do, olha só, olha essa engenhoca aqui, como é fácil, você vai fazendo assim ela vai caindo, olha só, então ajuda, e tem outro método aqui também do ralinho, esse aqui você conhece, então a gente pode fazer das duas maneiras, então nós vamos fazer esse processo aqui e vamos mostrando para vocês o que a gente está fazendo, vamos lá, vamos trabalhar, nós vamos passar ele no liquidificador, eu estou fazendo de cinco em cinco espigas que eu já descobri que é o tanto ideal para a gente fazer um, uma porção de bingau de milho verde ou cural. Agora a quantidade de água vai ser só o suficiente para bater o milho, vamos colocar mais ou menos, até chegar a altura de cobrir o milho. Agora nós vamos usar essas sacolinhas plásticas, agora nós vamos escrever aqui o milho e a data, né? Esse aqui, como eu não vou coar, eu vou colocar a água só até a metade do milho. E aí Vamos lá. Tirar o máximo o ar que você conseguir. Agora, enquanto o Joselito fica debulhando o resto do milho aí, eu vou ali dentro fazer um bolinho de milho verde. Oba! Abra o ar. Hoje, o nosso dia está sendo bem produtivo. Trabalhamos na parte da manhã, nós chegamos em casa, já fiz as conservas dos vegetais que nós colhemos. Joselito está quase terminando lá o debulhar o milho e eu vou aproveitar para fazer um bolinho de milho. Olha aqui, o que eu vou precisar para fazer meu bolinho de milho, né? Vou usar uma espiga de milho. Se você não tiver a espiga de milho, você pode usar uma latinha de milho verde. Três ovos. Dois copos de leite. Um copo e meio de açúcar. Um terço do copo de óleo. Oito colheres de sopa de fubá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora nós vamos bater e não vou colocar o pó royal ainda. Agora nós vamos adicionar uma colher de sopa de pó royal. Vamos bater só um pouquinho. Já untei a forma com um pouquinho de óleo. Lembrando que o forno já está pré-aquecido. 170 graus no Brasil. 350 aqui nos Estados Unidos. Olha, fica bem líquido e é assim mesmo. Agora nós vamos adicionar um pouquinho por cima de mussarela. e nós vamos deixar mais ou menos uns 30 minutos. Isso vai depender de cada forno, né? Meu forno aqui, por exemplo, ele é elétrico. Então, às vezes, tem a tendência de assar bem mais rápido, né? Do que o normal. E nós já colocamos lá para pré-aquecer. Daqui a pouco vai avisar que já está 350, ó. Já está lá o torrinho. E nós vamos colocar para assar agora. Assim, o legal desse forno, olha, é que ele não é embaixo para assar. É lá no fundo do fogão. É lá no fundo do fogão. Então, o calor fica igual em toda a parte do fogão. Nós vamos deixar aí assando por 30 minutos, mais ou menos. É, já está prontinho. Vamos ver. Olha como que ele está. Está prontinho. Esse bolo é simplesmente uma delícia. Olha, eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os ingredientes direitinho, tá bom? Lembrando que cada forno tem um tempo diferente, né? No meu foi 30 minutos, mas no seu pode ser mais, tá bom? Olha, gente, eu já virei o bolo, vou mostrar para vocês como é que ele ficou, olha, como ele ficou bonito. Mas aí vamos partir para ver como que ele ficou por dentro, né? Esse bolo cria um creme bem no meio, essa partezinha aqui, olha, fica bem cremosa, daqui até aqui. Pessoal, finalmente terminamos. Olha só como ficou. Joselito, mas dá muito trabalho. Dá, dá trabalho sim, mas é um trabalho prazeroso. Você vai saber que foi você mesmo que fez, preparou tudo. E vai estar tudo prontinho para você fazer. E a sua iguaria que você vai fazer com esse milho. Não é, amor? Exatamente. Nós deixamos aqui poções individuais, que é o tanto, exatamente que a gente precisa, uma espiga de milho para fazer o bolo de milho verde ou o pudim de milho verde. Esse aqui eu bati as cinco espigas com um pouquinho de água, mas não coei. Esse vai ter que ser feito ainda um segundo processo. Porém, esse daqui eu já deixei pronto para fazer o mingau. Então, ele já está batido e coado. E esses dois aqui nós deixamos sem processar. Esse tem cinco espigas e esse também cinco espigas, porque nós vamos fazer uma receita de mingau ou curau de milho verde para vocês. Duas receitas, dois tipos, com água e com leite. Fiquem ligados, que vai sair esse vídeo aí com essas receitas. Então, está aí a nossa produção do dia, né? E eu quero aproveitar a oportunidade para falar para vocês quem foi a pessoa que nós escolhemos para receber o avental no mês de agosto. A pessoa escolhida foi a Sueli Chaves. Então, Sueli, entra em contato conosco pelo e-mail, tem aí na descrição do vídeo, para você mandar o endereço para a gente mandar seu avental, tá bom? Isso, parabéns então, Sueli. Pois é, pessoal, obrigado por nos acompanhar aqui na Batistinha Homestead, preparando esse milho para a gente guardar para ir fazendo aos poucos. Se você acabou de chegar aqui, se inscreva no canal, dê o seu like aí para a gente, compartilhe os nossos vídeos. Eu sei que muitos de vocês estão fazendo isso, é muito importante que você compartilhe os vídeos, que outras pessoas podem gostar desse conteúdo, não é mesmo? Verdade. E fiquem atentos que nós vamos fazer a receita que a Iva falou. Mingau de milho verde. Mingau de milho verde, as duas versões, com água e com leite. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu sou o Joselito. E eu sou a Iva. E até a próxima.